Quanto tempo Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu foco, o que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor Sem você gravar na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se eu fiz tudo na medida pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu foco, o que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você gravar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor Sem você gravar Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor imútil, sem você pra amar O que é que eu faço com esse amor imútil, sem você gravar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor imútil, sem você gravar